E hoje nós vamos ter um unboxing, muito, mas muito massa, eu acho que todo homem gosta, curte, principalmente aqueles que curtem tecnologia, eu sei também que tem algumas mulheres que gostam desse tipo de produto aqui, vocês já viram né, na capa, no título, não sei aonde eu vou colocar isso aí, mas nós temos aqui ó, um, dois, três, quatro pacotes de ferramentas muito legais. E são ferramentas que vai dar pra gente trabalhar com muitos equipamentos eletrônicos, e antes de mostrar tudo pra vocês, eu só queria dizer que o link pra compra tá aqui na descrição, lá da loja Banggood, a mais nova loja parceira do canal, é uma loja confiável, vende muitas coisas, vocês vão ver lá, eu vou deixar links desses kits aqui e outros também, e é uma loja chinesa, e esses produtos aqui demoraram 20 dias pra chegar. Não tive problema nenhum com essa importação, e à medida que eu vou mostrando os kits que eu comprei, eu vou deixando aí os preços na tela pra vocês, é claro que vai depender da cotação do dólar, então pode ser que você compre mais barato do que eu, ou pode ser também que saia um pouco mais caro. Vamos lá então, chega mais. Vamos começar com o menor pacote então, que é essas ferramentas aqui que servem para abrir smartphones. É algo que eu penso em especializar mais, então aqui a gente tem todos os tipos de ferramentas para auxiliar na abertura, inclusive essas espátulas aqui, então a gente tem duas espátulas, e um, dois, quatro, cinco, cinco espécies de espátula, não sei como que eu posso chamar isso aqui. Vale a pena ressaltar pessoal, que são ferramentas que vão servir tanto aí para o uso profissional mesmo, para você que quer começar talvez a trabalhar com assistência, para você também que vê isso como um hobby, você que é um entusiasta assim como eu, gosta sempre de estar aprendendo. Então isso aqui vai ajudar bastante. Beleza? Vamos pegar agora o próximo pacote. Isso aqui é bem interessante, tem tudo a ver aqui com vários assuntos que a gente aborda no canal. É um kit aí para trabalhar com redes de computadores. Olha só que legal. Então a gente tem aqui testador de cabo de rede, que inclusive eu até já tenho um vídeo no canal aqui mostrando como usar esse aparelho. Destrinchei ele todo aí, falei todas as funções. Olha aí que legal. E aqui a gente consegue testar tanto o cabo de rede mesmo, RJ45, quanto também de telefone, RJ11. Aqui do outro lado a gente tem a outra parte dele, RJ11. Ele não vem com bateria, tá? Por motivos óbvios, né? Então é só comprar uma bateriazinha aí, de 9 volts, né? Se eu não me engano. Bateria comum e usar. Isso aqui dura demais. Você vai comprar essa bateria aqui e esquecer de comprar outra. De tanto que dura. E aqui nós temos essa ferramentazinha aqui. Você consegue decapar o cabo, né? Tirar aquela partezinha do cabo de rede para fazer a conexão com o RJ45. Aqui também a gente consegue usar para crimpar RJ fêmea, aquelas tomadinhas de parede. Também é possível fazer com isso aqui. Também é bem útil, tá? E aqui nós temos o alicate de crimpagem. Muito bacaninha, muito completo. Aqui também com ele você consegue decapar o cabo. E aqui faz a crimpagem, né? Em cima. Nós temos aí, claro, RJ45 e também RJ11. Então para conexão de telefone a gente tem aqui o de 4 pares. Não sei se vai dar para ver aí na câmera. De 6 pares e de 8 pares. Que é o RJ45 para internet mesmo. Aparentemente é um alicate bem resistente. Bem bacana. Não consegui identificar aqui a marca dele. Mas eu já trabalhei com esses alicates aqui e a maioria é tudo igual mesmo. Tem uma boa qualidade, viu? Eu pedi essas ferramentas porque esse ano eu vou lançar aí um treinamento de redes de computadores. Você que acompanha o canal sabe que eu posto muita coisa aqui sobre redes. Eu gosto bastante. De tanta galera me pedir, eu vou lançar aí o meu primeiro treinamento. Então eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado. Se você quiser fazer parte, deixa lá o seu contato. Que assim que o curso sair, você vai ser avisado em primeira mão e vai ter um mega desconto. E eu tenho vídeo aqui no canal também muito antigo, tá? Ensinando a crimpar cabo. Eu vou deixar tudo aí para vocês assistirem depois. E agora a gente chega na ferramenta aqui. Que essa ferramenta aqui é crucial. Com ela, essa ferramenta não, né? Esse kit de ferramentas. Olha que massa isso aqui, gente. Vamos começar com essa parte daqui, ó. Olha só. Aqui a gente tem essa pecinha principal. Que vai ser o cabo da nossa chave, né? Aqui eu consigo soltar essa parte. É tudo magnetizado. Na outra parte a gente tem todas as pontas para encaixar aqui. Mas eu já mostro para vocês. Aqui também eu vou explicar melhor. Aqui nós temos uma pinça. Ponta bem fininha. Olha só. Isso aqui em determinadas tarefas ajuda demais essa pinça. Aqui também nós temos algumas pecinhas estilo aquele kitzinho de abrir smartphone que eu mostrei para vocês. Então tem essas duas pecinhas. Essa pecinha aqui também eu consigo emendar aqui. Eu vou mostrar esse aqui com mais detalhes. Já, já. E aqui a gente tem uma ventosazinha, geralmente para puxar, tela de smartphone. E aqui também uma pecinha aí que... Uma ferramentazinha aí que dá para retirar os chips, né? O cartão sim. E vamos para a outra parte. Olha isso, pessoal. Olha isso, pessoal. Olha o tanto de possibilidades que a gente tem aqui. Cara, isso aqui é uma maravilha. A gente tem desde chavinhas bem pequenininhas aí, ó. Para abrir smartphones. Como pontas maiores, fendas maiores, philips, estrela. Para você abrir aí HD, impressora, notebooks e muito mais. Também fazer algumas tarefas em casa mesmo. Aqui é possível. Tem pontas aqui que eu nunca usei na vida. Nem sei onde isso encaixa. Mas eu sei que um dia eu posso precisar. Nós temos aqui também, ó. Duas espátulas. Não sei se isso é espátula ou não. Só sei que eu estou chamando isso aqui tudo de espátula. Me fugiu o nome. Eu não estou acompanhando aqui direto na tela do computador. Mas só de olhar aí vocês sabem, né? Para que serve. Você consegue abrir notebook com isso aqui. Smartphone também. Assim como aquele primeiro kitzinho, né? Olha só que legal. Temos essa pecinha aqui também, ó. Que está escrita aqui. Magnetize e desmagnetize. Eu nunca usei. Preciso descobrir a função disso aqui. Se você sabe. Deixa aqui nos comentários. Para você ajudar aí o vídeo. E vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui, por exemplo. Uma ponta fenda. Só encaixar. Tudo magnetizado. Bem resistente. Aí se eu não quiser a chave desse tamanho. É só eu tirar essa pecinha aqui, ó. E coloco só essa parte. Está vendo? Olha aí. Tem umas borrachinhas aqui, né? Para ajudar na hora de apertar ou desapertar algum parafuso. E nós temos também essa outra base aqui. Essa outra base é interessante. Porque olha só o que ela faz, ó. Ela dobra, está vendo? Então determinados equipamentos que você for trabalhar. Pode ser que você vai precisar fazer uma curva, alguma coisa. Isso aqui vai resolver. Então nós temos uma ponta dela aqui. que você consegue encaixar uma outra pontinha que veio também no kit, ó. E aí do lado de cá, se você ainda quiser aumentar o tamanho, ó. Olha só o tamanho que isso aqui ficou. E aqui na ponta, ó. Você gira. Ele te dá um aperto. Você consegue envergar ele. E aí é só colocar uma pontinha qualquer, ó. Olha só. E por incrível que pareça, dá uma aderência bem legal. Confesso que eu estava precisando demais de ferramentas assim. Nossa, isso aqui vai salvar demais, tá? É tudo muito compacto, de boa qualidade, viu? Vale muito a pena. Tem outras cores também. Eu preferi pegar o amarelinho, mas se eu não me engano tinha preto e azul. Se tiver disponível ainda, vai estar tudo aí na descrição, pessoal. Ou no primeiro comentário fixado. E chegamos agora num outro kit também bem interessante. Vai ser muito útil aqui no canal. Porque eu vou voltar com os projetinhos aqui que eu já tinha de internet das coisas, de eletrônica. Eu estava sem ferramentas, mas agora não. Se liga. Olha isso. Olha só que da hora, cara. Vamos lá. Vamos começar da minha direita aqui, né, para a minha esquerda. Aqui a gente tem essa chave Philips, que também vira fenda, ó. Só puxar, virar, e a gente tem aí uma chavinha de fenda. Interessante, né? E bem reforçada, tá? De boa qualidade. Ah, já ia esquecendo. E a chave de teste também, ó. Bacana, né? Aqui nós temos mais duas pinças. Olha aí. Também bem fininha a pontinha. E essa aqui, ó. Show de bola esse kit aqui também. Nós temos aqui um alicate de corte. E parece que está bem afiado, viu? Pegando aqui também, ó. De boa qualidade, tá? Vai conseguir cortar os fios aí tranquilamente. Nós temos aqui dois rolinhos de fios, né? Digamos que positivo, negativo. Para você fazer algum tipo de reparo aí. Utilizar nos seus projetos. Nas gambiarras, né? É. Eu sei que você faz gambiarra pra caramba, né? Eu sei que está assistindo aí, que curte essas ferramentas. Eu tenho certeza que faz bastante gambiarras. Aqui a gente tem o araminho aí de estanho, né? Para soldar. Porque aqui também a gente tem o ferro de solda. Já vou mostrar pra vocês. Interessante isso aqui. É uma espécie de caneta gigante, ó. Nunca tinha visto isso aqui, não. Nós temos aqui o sugador de solda, né? Você vai lá, amolece a solda. E aí, ó. Coloca em cima da solda. E é só apertar aqui, ó. Que ele vai sugar, ó. Interessante. Dá uma pressão bacana aqui. E aqui nós temos também um estilete. Um estilete interessante. Esse sisteminha dele aqui, ó. Não tinha visto. É latas, tá? Mas aqui é um plástico. Parece que é um pouco bem vagabundo esse plástico aqui. Levinho. Mas parece que aguenta o regaço. Parece que dá conta do recado. Já utilizei estiletes mais brutos do que esse. Mas também você vai conseguir usar aí tranquilamente. Temos aqui o ferro de solda. Você consegue regular a potência. E aqui também a gente tem um botãozinho de liga e desliga. E aqui também, ó. Você consegue retirar a ponta dele, ó. Ó. Consigo retirar isso aqui. Tá vendo? Porque eu também tenho outras pontas, ó. Que veio no kit. Olha só. Que tanto de pontas que tem aqui, ó. Então, eu posso, por exemplo, pegar uma dessas pontas, ó. Eu pego aqui. E é só encaixar novamente. Olhando assim. Eu não cheguei a testar ainda, né? Mas olhando. Parece ser um produto de boa qualidade também. Não parece ser ruim não, viu? Parece ser de boa qualidade. E como é importado, né? Não veio no padrão brasileiro. Provavelmente você vai precisar aí de um adaptador. E aqui nós temos também, ó. A basezinha pro ferro de solda. Vamos colocar aqui. Isso. Aí, ó. Dá pra colocar aqui. Nesse kit também a gente tem aí uma fita isolante. Pra ser sincero, não parece ser muito boa não, viu? Parece ser bem fraquinha. Mas pelo menos veio, né? Pra serviços aí de eletrônica vai atender perfeitamente. Temos aqui também, ó. A outra ferramenta igual a que veio naquele kit. Pra trabalhar com telecomunicações, né? Redes de computadores. E por fim, o multímetro. O multímetro, assim, não passou muita confiança não, viu? É um pouquinho leve. Mas bem completinho também. Deixa eu desembalar ele aqui. É provável que eu vou precisar de bateria. Vamos ver se vem bateria já. Pera aí. Deixa eu abrir aqui. Tem um encostozinho aqui. Aqui tá parafusado. Provável que não tem bateria. Deve ser pilha. Vamos ver. Vamos abrir aqui. Vamos estrear aqui o nosso kit. Deixa eu ver. Essa Philips aqui não vai dar. Deixa eu pegar aqui o outro kit, ó. Vamos estrear o nosso kit de ferramenta. Aqui é uma Philipszinha um pouco pequena. Eu acho que essa aqui vai dar. Ih, rapaz. Peguei a chave errada. Não, desse jeito. Eu vou perder credibilidade com os meus inscritos. E aí? O que que é isso, rapaz? Pode fechar o vídeo. Embora que eu vou prender aqui e usar. E depois vocês voltam. Terceira tentativa. Acho que agora vai, hein? É porque assim, parece que tem um tipo de Philips que são só três pontas, né? Essa aqui é quatro. Eu tava pegando só os que tinha três. E é tudo magnetizado. Olha só. Garra tudo aqui. Ah, pessoal. É bateria também de nove volts. Infelizmente, eu não tenho aqui pra testar. Não já poderia mostrar o funcionamento pra vocês. Mas, basicamente, ele tem um botãozinho aqui pra acender a iluminação aqui da telinha. E no mais, é igual mesmo esses multímetros mais simples, né? Comum, medir tensão, amperes. Não tem muito segredo. Aqui, pelo visto aqui, ó. Vai dar até pra testar. Pelo visto é algo relacionado a transistor, né? Olha aí. E é isso. Depois eu posso deixar um relato aí na descrição, depois que eu comprar a bateria. Porque esse vídeo era mais pro unboxing mesmo, dessas ferramentas. Aí, depois que eu começar a usar mesmo pra valer, eu posso deixar um relato aí. O que que eu achei. Mas, assim, a princípio vale muito a pena. E aí, o que que vocês acharam? Olha, no geral, a minha opinião é que sim, vale a pena. Temos aqui ferramentas de qualidade, sim. Uma outra coisinha aqui, que aparentemente não é de boa qualidade. Eu vou ir usando e qualquer coisa eu relato pra vocês aqui na descrição, nos comentários. A ideia desse vídeo era fazer mesmo o unboxing. E deu pra ver, sim, que são ferramentas que vão auxiliar muito aí no dia a dia. Agora, então, é só começar a trabalhar. Se você tiver gostado, não sai sem deixar aquele like aí, sapeca o joinha. Se ainda não é inscrito, já se inscreve aqui, ativando o sininho, pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. E me segue também nas outras redes sociais, principalmente lá no Instagram, que eu tô sempre postando muita coisa relacionada à tecnologia. Eu sou o Max, e essa foi mais uma dica pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho